M Martanha, a mais esperada liquidação anual, tudo com até 50% de desconto. Vai dando água na boca, vai ficando com vontade, ó. Esse é aquele que todo mundo quer ter em casa. Gente, atenção, porque essa oferta é incrível, você não vai acreditar. É um edredom 100% pluma de ganso. A pluma de ganso é importada da Alemanha. O tecido é 100% algodão percal. É um fofão gostoso, antialérgico, antibactericida. Esse fofão gostoso é objeto de desejo de muitas pessoas. E agora você vai poder ter na sua casa, olha, a média de preço dele é 300 reais. Eu estou queimando abaixo do custo nessa liquidação por apenas 4 parcelinhas de R$ 39,90. Essa você não pode perder, hein? Pode comprar num montão. Presentei a todo mundo e olha, cada cama aí na sua casa tem que ter um desse. Pelo mesmo preço, vem cá, tem outras opções. Na grande liquidação você compra tudo. Isso é uma peça coringa, você que está fazendo choval, decorando sua casa, para você dar uma, assim, uma, sei lá, uma pimentadazinha no seu relacionamento, né? Olha, um edredom super romântico, ele é inteirinho trabalhado em leze, com acabamento embordado em inglês. Esse edredom de 200 reais, ele está por 4 parcelinhas de R$ 39,90. Eu vou dizer o tamanho do edredom. Ele tem 2,50 metros por 2,60 metros. Haja tecido, minha amiga, por 4 parcelinhas de R$ 39,90. Não é um show? E tem também, esse é um modelo de exportação, não é? Olha, vem para achar. Vamos pegar o roupão. Olha o tamanho dele, gente. Olha só. Olha o tamanho de olho e o tamanho de roupão. Roupão exportação, 4 parcelinhas de R$ 9,90. Esse roupão você não encontra nem por R$ 150,00. E aproveitando também na liquidação, tem a linha infantil, exclusiva, a linha Disney M Martins. Roupão infantil Disney, gente. Olha quanto que custa, olha. É muito barato. Você tem que vir zoando M Martins porque as promoções estão realmente muito baratas. Em São Bernardo, você tem no Shopping Metrópole uma loja M Martins. Tem no Shopping Morumbi, tem no Centro Norte, tem no Anália Franco, no Tatuapé. Tem na Avenida Pacaembu, Avenida Ibirapuera, Avenida Celso Garcia e também na Rebouças. Não tem nem desculpa, porque domingo está aberto. Domingo está aberto, estou esperando você saber aonde. No Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo. Vem tomar um café comigo. Correndo. Correndo.